Firlin, você esteve na França, visitou a Borgonha, onde se faz o Romainé Conti, que é o melhor vinho do mundo. Uma garrafa custa 50 mil reais. Como comprar uma garrafa dessa? Não se consegue comprar somente a garrafa de Romainé Conti. É impossível. É impossível. Você tem que comprar a Sortimã. É uma caixa composta por mais 11 garrafas do mesmo produtor, que é o Latash, Richibur, Saint-Vivin, Grand-Exezot e Exezot. Esses compõem toda a linha da Romainé. Ele vem dentro de uma caixa com 11 garrafas desses outros vinhos, mais em conta. Aí sim você consegue ter um Romainé Conti. Caso contrário, você não consegue comprar um Romainé Conti somente. O conjunto, o Sortimã, com todas as garrafas, custa em torno de 130, 140 mil reais. É muita coisa.